Esse lugar não é para hipócritas, esse lugar é para aquelas pessoas que conhecem e queiram se divertir de uma forma bastante peculiar. Essa é a cidade mais, digamos assim, alegre da Europa. Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton Amaral com mais um vídeo para vocês. Diretamente de Amsterdam. Amsterdã é uma cidade hoje bastante famosa por coisas que não deveria ser e uma cidade bastante interessante para as coisas que ela realmente tem. A história de Amsterdam começa no século XII com a construção de um pequeno dique que em inglês e em holandês chama-se Dam, D-A-M, sobre o rio Amstel, que é o rio que corre naquela região. Por isso que ficou o Dam de Amstel, o dique de Amstel ou Amsteldam, que virou hoje Amsterdã. Uma pequena aldeia que não tinha nada de muito importante, porém em 1558 ela fez parte da Liga Ansiática. Como eu sempre falo para vocês, meus vídeos não são vídeos para você entender tudo de uma vez, são vídeos para você procurar pesquisas. Então pesquise aí a Liga Ansiática. Então o que aconteceu com Amsterdã a partir do momento que se vinculou a Liga Ansiática? Ela virou um grande, grande centro comercial naquela região e ficou durante muitos séculos se transformando aí num centro comercial. Com toda essa importância comercial de Amsterdã, ela passou a ser o segundo maior porto comercial do mundo, ficando apenas atrás de Lisboa, que na época também era um porto com bastante movimento comercial. Qual era a especialidade do comércio de Amsterdã? Era comércio de grãos e principalmente comércio de armas. Vamos dar um pulinho aí até o século XVII. No século XVII, Amsterdã também passou a ser residência de artistas, ser a residência de filósofos. Por exemplo, Spinoza morou em Amsterdã. Quem não conhece Spinoza, dê uma olhadinha, é um dos meus filósofos preferidos. Em 1810, então Napoleão traz Amsterdã como capital dos Países Baixos. Uma outra coisa que ajudou bastante Amsterdã foi a ida dos judeus que foram expulsos da Espanha. Foram para Amsterdã e ali deram continuidade ao seu negócio de diamantes. Então Amsterdã hoje é considerada uma, ou se não, a maior capital de diamante, de negócios com diamante, de clivagem de diamante, de lapidação de diamante do mundo. No entanto, gente, o tempo foi passando, foi criado o porto de Rotterdam. E Amsterdã passou a perder um pouco aí da sua importância comercial no mundo. Mas Amsterdã continuou sendo a capital intelectual do mundo. E hoje em dia, gente, ela é a capital da liberdade do mundo. Por quê? Porque as leis holandesas, elas liberaram o uso e comercialização de algumas drogas. E hoje Amsterdã é famosa por isso, né? Ela é famosa pelos seus famosos coffee shops. São cafés, são lojas, são cafés onde ali é vendido e comercializado a maconha. Tudo aquilo que é legalizado, a gente pode esperar uma qualidade melhor. Agora, note o seguinte, quando vocês forem a Amsterdã, nem todo coffee shop vende maconha. É importante, tá? Poderia estar falando aqui conobis, mas gente, vamos parar com essa palhaçada e vou falar o que é maconha. Lá é permitido se utilizar maconha e comercializar maconha. É claro, gente, existe liberdade? Existe. Mas existem leis que regulam isto. Por exemplo, se você entra num coffee shop com atitude suspeita, você entra de chapéu no coffee shop, ele normalmente é orientado a tirar o chapéu. Você tem que estar lá aberto, de peito aberto. Há locais dentro de Amsterdã onde você vai para orientar como é que você vai utilizar essa droga, como você vai utilizar a maconha. Existem verdadeiros enciclopédias que falam disso e principalmente aconselhando a não adquirir maconha de vendedores na rua, de vendedores ambulantes. Então, lá, gente, embora você possa consumir a droga, possa consumir a maconha, existem regulamentações que você tem que seguir. E não é igual aqui no Brasil, não, gente. Deixou de seguir, a cana é braba e é dura. Você pode perfeitamente ir ao coffee shop, consumir aí a sua maconha. A maconha de lá é uma maconha de altíssima qualidade, tanto é que quando você entra num coffee shop, você é orientado. Eles falam, olha, determinado tipo de maconha você só pode dar dois tragos, porque senão você vai ficar azulado demais. Eles têm toda uma orientação. E não só há o consumo em forma de cigarro, há o consumo também de bolo de maconha, pudim de maconha, pão de maconha, manjar de maconha, estrúdio de maconha. Tem tudo lá que te orienta a você utilizar a droga sem que cause nenhum prejuízo a você e as pessoas que estão em volta de você. Então, portanto, gente, vamos para o Amsterdã? Vamos fumar maconha? Pode ir, é legal lá, tudo tranquilo. Claro, você não vai ser maluco de pegar e trazer para o aeroporto. Você não é louco de fazer isso. Você tem que usar, consumir lá. Ok? E outra coisa, seus atos com maconha ou não, você responde por eles. Então, é muito, muito importante. A minha opinião pessoal sobre Amsterdã, eu, sinceramente, não gostei. Por que eu não gostei? Porque Amsterdã, gente, é uma cidade para jovens. Jovens. É uma cidade pulsante, vibrante, movimentada, mas para jovens. Pessoas da minha idade que querem determinado sossego não é o lugar ideal. É uma cidade grande, movimentada, turística. Muito complicado dirigir em Amsterdã, porque ali o trânsito é extremamente disciplinado e existem via para carro, via para ônibus, via para bicicleta, via para pedestre e via para tram, que é uma espécie de um trem, um bonde que circula pela cidade. Então, como você está com um carro, você corre o perigo muito sério de entrar num cruzamento numa via rada. Tem que ter uma tensão tremenda. E quando você for atravessar uma rua, lembre-se que você não vai atravessar uma rua. Você vai atravessar quatro vias. Aqui são ruas separadas. Não é igual aqui em São Paulo que o cara pega e pinta uma faixa e fala que aqui é só bicicleta. Não. Lá tem a rua, a via com bicicleta separada da rua de carro por uma guia, por uma calçada. Amsterdã não é uma cidade, digamos assim, quebrada ou galho para você fazer ciclovia. Não. A ciclovia faz parte da cidade, a parte integrante da cidade. Não é igual aqui que o prefeito maluco chega, pega uma cidade que nunca foi construída para isso, resolve meter lá uma via e bagunça a vida da cidade inteira por causa de um raio de uma ciclovia. Então é bem interessante, bem importante que vocês saibam disso. E a cultura lá não é cultura de carro grande igual a cultura dos Estados Unidos. É cultura de carro pequeno. Carro econômico. É outra conversa, gente. É outro fato. É claro, como sendo aí a capital da tolerância, existe um bairro, um bairro bem conhecido em Amsterdã, chamado Bairro da Luz Vermelha. Que bairro é esse? É o bairro da prostituição. É como se fosse aqui em São Paulo, a Baixa Augusta, multiplicado por 20. É um bairro imenso que só tem cabarés, cabras de tolerância, ou, em outras palavras, puteiros. E perfeitamente legalizado, sem nenhum problema. O bairro é muito famoso pelas prostitutas que ficam na vitrine. Então ali tem alguns lugares que as prostitutas ficam na vitrine ali, oferecendo o seu produto para os consumidores. Gente, melhor não ficar na vitrine, porque eu vou te contar um negócio, viu? Ui, só tem mulher feia lá. Se você é jovem, se você respeita as leis, se você acha que toda liberdade tem a sua responsabilidade, Amsterdã é um lugar perfeito para você viajar. Lugares bacanas em Amsterdã não faltam, gente. Tem museu que não acaba mais. Tem a casa do Van Gogh, tem a casa da Anne Frank. E uma coisa bastante interessante em Amsterdã, quando é uma cidade que é cruzada por rios, existem vários barcos ao longo dos rios que são utilizados como residência. E não é, gente, não é porque é casa de pobre, não. São cada residência extremamente luxuosas. Os caras moram no barco ali, no rio, como se fosse a sua casa. Então você entra dentro de um barco daquele, você está entrando num palacete. É extremamente luxuoso. O único problema é que quando passa um barco no rio, a casa dá aquela chacoalhadazinha. Turismo muito interessante. Se vocês forem a Amsterdã, eu aconselho, é lógico, vocês fazerem o passeio pelo rio, o passeio de barco pelo rio, onde você consegue cruzar a cidade inteira sem muito problema. Tem condições de conhecer a cidade inteira. Então, Amsterdã, para mim, Ailton, minha opinião pessoal, leva nota 7, porque eu não gosto de muita agitação, gente. Eu não gosto de muito barulho, não gosto de muita coisa. E Amsterdã é agitado. Tem muito jovem. Onde tem jovem, tem agitação. Então, quem não gosta de agitação, Amsterdã não é a cidade que eu aconselharia vocês a visitar. Ok? É uma cidade europeia extremamente educada, embora seja tudo muito agitado, muito tumultuado, mas é tudo muito ordeiro, gente. Até o próprio bairro da Luz Vermelha, você não pode chegar lá e sair fotografando. Ok? Não pode, porque você tem que respeitar lá as mulheres que estão lá, as pessoas que estão lá. Não é porque elas são prostitutas que se deve faltar com o respeito. Então, há muito disso em Amsterdã. Há a cultura da liberdade, mas principalmente a cultura do respeito ao próximo. Não só em Amsterdã, mas em diversas cidades da Europa. Não só em Amsterdã, mas em Amsterdã. Não só em Amsterdã, mas em Amsterdã. Não só em Amsterdã, mas em Amsterdã. Não só em Amsterdã. Tchau. 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 Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Apenas uma impressão minha sobre a cidade. A cidade é uma cidade que tem uma história de comércio, uma história de mercantilismo. Não é uma cidade que fez, assim, grande diferença em guerras e tudo mais. A Musterdã é uma cidade cosmopolita, bastante cosmopolita. Inclusive, gente, tem até Eu diria Hipocrisia também Porque eu estava perdido ali Fui tentar encontrar o bairro da Luz Vermelha Perguntei a um dono de uma loja De Strop Waffle Aliás, se vocês forem para lá, experimente um Strop Waffle Para quem gosta de doce Muito bacana E na loja lá de Strop Waffle Perguntei onde é que fica o bairro da Luz Vermelha O dono da loja I really don't know Quer dizer, estava do lado do bairro da Luz Vermelha Diz que não sabia Quer dizer, é hipocrisia Ele pode não concordar com isso Mas poderia dizer, não, fica ali Qual o problema? Mas, infelizmente, isso não é já Característica da cidade Mas a hipocrisia é característica Do ser humano em si Ok, gente? Não se esqueçam de dar o joinha nesse vídeo Dê o joinha e, claro, inscreva-se nesse canal Se vocês gostarem Ok, gente? Vida longa e próspera Ailton Out E aí Obrigado.